E aí pessoal, beleza? A base é o vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD. Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs. Então, bora lá reagir às batalhas. Vai deixando o like, se inscreva no canal. Então, só bora, rapaziadinha. Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente. Só que na batalha eu vi que você já deu falha, por isso tá pianinho. Hoje você volta de cantinho, como que vai dar branco, sendo que eu sou blackout desde pequenininho. Então, meu mano, você tem que ir entendendo. Sabe, na batalha o clima é de suspense. Você falou que as minhas pernas vão tremer. Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense. Você é blackout desde pequenininho. Mas tá tudo bem por um momento, só que eu não entendi esse argumento. Que você foi embranquecendo e foi em que forma o tempo. Não tem problema, tá tudo bem. Mas você sabe que eu faço meu free. Antes de ter localidade, antes de ser Guarulhense, a gente é um MC. A gente é um MC, sim. E de verdade hoje eu tô no fim. Você até falou, mano, que ele embranqueceu. Como assim? O nego chucro não tem branco assim. Só que de verdade eu vou matar. Agora tá ligado, você pede pro Mauro Henrique. Até porque meu mano é o tio do nego chucro. E hoje isso acontece o quarteto dos nego chique. Eu não quero saber quem é branco ou preto. Eu quero saber quem de verdade fez o seu free. Eu quero saber quem de verdade no dia que tava chorando, pegou o microfone e decidiu sorrir. Eu quero saber quem tava correndo e não parou de correr mesmo quando foi cair. Sabe por que que o meu nome, mano, é branquinho? Porque você é caneta, minha função é corrigir. Ele quer saber quem no dia mais triste da sua vida pegou o microfone e teve coragem de sorrir. A resposta pra essa sua pergunta você conhece muito bem. Dorme na tua casa, o nome dela é guri. Esse cara é o que veio aqui sorrir. Você não entendeu, mas eu não, por isso você morreu. Você escreve de lápis e a gente de caneta. Ou seja, a resposta é clara. Pra quem não pode errar sou eu. É, quem não pode errar é você. Só que no verso você tá desmembrado. Até porque é uma balança. Só que o nosso quarteto é o mais equilibrado. Até porque esses cara vai perder. Sabe por que que você é mó devente. O Barreto salva a vida da plateia. O Breno se o do preço arranca dos oponentes. Só que na batalha, meu mano. Acho que você tá sem apetite. Você pode tentar arrancar a minha vida. Só que eu sou poeta, eu sempre renasso com esse beat. Você tá entendendo, meu mano? Essa derrota vai passar na Rede Globo. Nunca que vai dar um branquinho na minha mente. Porque nego chucro não fecha com branco bobo. Mano, a gente escreve de lápis. É por isso que já tá no racha. A gente também não pode errar na rua. Caso contrário, a gente não atira de borracha. E você sabe muito bem. E é por isso que eu vou até o fim. Aí eu gui, cê treme a perna na minha frente. Parece que o negro não é tão chucro assim. Só que ele ainda é negro. E por isso que ele tá na cidade. E cê fala, eu tiro de borracha. Só que você não entende a maldade. Você é prendo assim como eu. Eu reconheço a sua maldade. Você tomou tiro de borracha. Eu quis somar em frente, eu tomei tiro de verdade. E eu gui, você matou os guarulenses. É, no regional você nos causou dor. Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida. Um dia encontrou destruidor. Só que a gente para pra pensar. Que o destruidor não tem nada pra perder. Preciso de inteligência. Eu preciso de raiva. Preciso que alguém me lidere. Vem aqui, JP. Essa cê pensou em casa. Yei, yei, yei. Vou, vou, vou. Vou, vou, vou. Então tá bom. Eu sou o destruidor. Dessa tartaruga ninja. Cê não entendeu, meu mano, que eu te mato na resposta. Então agora pode se encolher pro teu casco. Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas. Na verdade cê tá mais pra Bipop. Espírito de porco. Não entendeu aqui na íris. Enquanto eu sou a tartaruga preta. Que não fecha com essas cores. E falta no arco-íris. Ai, 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 ai. O time é responsável por começar o evento. Então agora eu mato. Veja o acontecimento. O time que escreveu o antigo testamento. Vai eliminar quatro MCs ao mesmo tempo. Escolhe quem morre. Por que você não ganha? Por que eu tenho a banha? De mim vocês apanha, esse time vem fazer considerações finais Mas até depois dessa batalha vocês não rimam mais É não, mas sabe que pra mim tá suave E aí, tubarão, só de que se eu mandou um salve Os quatro ao mesmo tempo, mano, eu sou tua voz Se independesse do meu quarto, tu morria o mais fraco de nós Ai, você tá ligado que é assim, mano, esse é o tubarão Mas eu sei que no meio do rio eu não sou pescador de ilusão Esse quarteto aqui, pra mim não é pragmático Quarteto dos Coisa contra o Quarteto Fantástico Quarteto Fantástico, eu acho isso incrível Seu talento eu não vejo, é a mulher invisível É o Quarteto Fantástico, que hoje é derrotado Se tomou uma surra pro surfista prateado O surfista é prateado, por isso vai perder Esse cara é o arrombado, surfista prateado Você é mó vacilão, hoje eu tô surfando Em cima do seu cachão Em cima do seu cachão, esse arrombado Ele falou que é o Quarteto Fantástico Na verdade, se esganhar é impossível Quem que vai botar neles? A mulher invisível Sobe presente Ela não é invisível Porque ela tá aqui na frente Acho que esse cara Aqui é robô treta Porque eu mato todos Me chame viúva negra Que rima fraca, essa minha entrada franca Essa viúva negra é uma cavalheira branca Você não rima nada Seu verso não é inédito Quarteto Fantástico e um quadro patético Não, 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 rima com as emoções Quarteto Fantástico contra os três trapalhões Dedão, cê sabe que nós é a picadinha Ela não é a mulher invisível mandando uma rima É uma mulher maravilha Só que aqui você é escroto É os três mosqueteiros Aqui é um pelo outro Ela é viúva negra Nessa rima eu transbordo Viúva você é Já negra eu não concordo Já ouviu o que o teu deles mereceu Chamou a mulher invisível e a mulher apareceu E hoje ela vai quebrar tudo Pois tem uma mulher que rima mais que todos esses comédias juntos Só que esse rica não vai olhar vai perder Ok, ok Só a cara vai para o tapete Ela é viúva negra vai perder para o arqueiro verde Na verdade eu sou só um arqueiro Eu rima o cintão Arqueiro verde jogando CS Farinha Roll Farinha Roll Tenho sentimento Você é muito ruim Eu sigo um pouco me fudendo Mas eu sei muito bem como uso estardalhaço Você não é tubarão Você é só um peixe palhaço Vocês não são tartaruga, caralho Essa porra é sem corte Vocês não são tartaruga Mas não é destruidor O Basque é o roteirista E hoje seu filme acabou Isso não é fantasia Essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda Essa é a tartaruga mesmo Seu Loki E a mais desacreditada hoje É a mim vip da Ragnarok Mas não precisa citar o nome De uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar só faz o seu verso Mano, porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga O seu arrombado Na guerra dos ganudos Tartaruga morre engasgado O que é falecer? O que é morrer? Parceiro, eu mudei a ideia De ganhar e perder Nós falamos da Fernanda Pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar Para de querer surfar na tragédia Pra tentar ganhar a noite Eu concordo O desacreditado vai ser MVP da Ragnarok O desacreditado O que tava no chão Que não tem a mídia que merece Mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém Que faleceu É por um estouro destroço Só que é a minha vida Então eu quero, eu devo e posso Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar que quem te cobra É a mãe natureza Jamais Por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar E sei que a Fernanda te assiste de lá Mas aí Fernanda Você não entende o verso vagabundo? As suas tartaruga ninja Estão usando o seu nome Para ganhar nesse segundo Fernanda, eu tudo posso Usamos o seu nome E você não usou o nosso Ou seja Eu sei que você deixou um negado É como Jesus Cristo Eu morri e está consumado Ai, 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 ai Alvarenga Pula, pula pra cá Minha rapaziada Vocês são bem-vindos A casa é de vocês também Demorou, Bob? Então cola pra cá, Bob Chega aqui, monstro Enquanto isso Vou chamando os jurados Chama os jurados Jurados em 3, 2, 1 3 votos para Basque, Guri, Kroi e Yonggi 1x1, certo família? Cadê a lenda viva? Está encostando o rapaziada Que está aí no camarote? Está encostando já Está encostando Está encostando? Round individual MX, querem água? Alguma coisa aí Quem vem desse lado é Barreto EJ Bateu no peito Falou que vai Quem vem desse lado é Yonggi Certo? Bob, a casa é sua também Você sabe disso Estamos da mesma família Estrela Bete está na casa Quem começa? E aí, Batalha da Norte? Máximo respeito, cachorrado O bagulho está sincero Viva a Batalha da Norte 4 anos de vida Porra, vamos pra cima Se matem, filho Cadê a mão pra cima? Cadê a mão pra cima? Quero ver geral, mano Quero sentir energia de vocês daqui, porra Vem geral com a mão pra cima Vem, vem, vem É pra falar freestyling Vem, vem Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Batalha da Norte, eu me sinto forte pra fazer minha rima Eu, eu, encontrei meu norte e hoje eu vejo ele com as mãos pra cima Eu, sei, que você tem até o roteirista que falaram Mas eu meto bala, você é o roteirista que sabe a verdade Eu sou a criança que acredita que a tartaruga fala Eu sou a criança que mesmo com medo e ódio ainda crê na esperança Sou inteligente e na sua frente eu vejo o meio Eu sou o sentimental e o irreverente, então toma o dedo do meio Sabe por que agora na batalha você deu falha e não rima de verdade Você manda o dedo, eu mando o meu de volta Eu sou no puro onde, na reciprocidade Ele falou até que eu roteirista, sou eu mesmo Você é criança, por isso deu ânsia, caiu da balança e você passou veneno Sabe por que na batalha, meu mano? Me apresenta, eu sou Yongui Do quarteto do desacreditado que eu vou ganhar esse MVP Ele falou que é uma criança, então tá da hora, eu mando no free Só que eu sou o destruidor, tô botando essa tartaruga pra dormir E depois que a tartaruga dormir, sabe o que ela vai fazer? Acordar Aí ela vai sair lá em São Paulo, chegar nas batalhas e começar a rimar Sabe por que que eu não paro? Você sai ligado, cê é porra nenhuma É o puro ódio da bandana vermelha Fala tartaruga, mas ele quer ser uma Não, sabe por que na batalha você chapa de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga, pois o gorila domina a selva Você quer falar até do Dupré, que tá rimando vários vezes Tem o amarelo e tem o vermelho, Guarulhense e meus melhores fregueses Guarulhense e meus melhores fregueses Sabe por que que essa guima é tão chato? É porque eu sou seu freguês, tô acostumado Sempre traz o mesmo prato Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação Eu sou um freguês e tô no seu restaurante O palco que eu quero é a cabeça do patrão Você pede o prato, disso daí eu tô farto Só que na batalha, mano Eu vou matar esse cara porque ele é chato Ele falou de prato Realmente, sabe por que cê é um loque? Se é prato, eu tô virado a paulista Porque nós vai ganhar a Ragnarok Ganha a Ragnarok Cê tá ligado, parceiro, que esse é o precipício Ragnarok é apocalipse Eu sou Gênesis, trago o início Sabe por que que você é cuzão? Cê não arruma não É Ragnarok, eu sou Thor É digno de tá na minha mão Só que na batalha agora, esse cara é um frustrado Ele não é o Thor, ele é um loque Pois cê é um boi mimado Você tá falando até de Gênesis Você é uma fraude Fala de Gênesis, Apocalipse E o Salmo 91 nesse terceiro round Então vem, então vem Rimas em três Pode deixar que eu mato esse trio que é fraco Não merece, por isso que contra os três o nível desce Por isso que eu mando rima e o quarteto cresce É os fora do eixo, aqui é os fora de série É desse jeito Manda o punch após punch Então já se prepara, pois já veio o avalanche Vocês perderam, nós que vai ganhar essa folhinha Onde já se viu, três rugau na maquininha Três rugau na maquininha, mas sabe, nós se lixa Três rugau na maquininha, perdeu, não caiu a ficha Ele é o fora de série, quando tá na quebrada Em Netflix, a temporada cancelada Você não guima bem, aqui é o fora do eixo Um fora da curva e também fora do queixo Você falou sobre três rugau, do improvisado Que eu saiba, o nacional é do Ior incorporado É do Ior incorporado, só que agora eu vim do gueto Os melhores fora do eixo é ele e o japa E eles não fecharam no seu quarteto Aí é foda, sem maldade, essa rima agora foi véia Netflix é sintonia, vocês acabam de cair nas ideias Vai se sento pra caralho quando você vê rima Ah, meu pivote, por isso que ele é comum Ele vem dizer que tem melhor Só que essa para, né, suzuzum Quando tá nessa batalha, você sabe que o meu papo é papu Não tem melhor, ninguém é um porro Todos e todos porro Ah, ô Tonhão, que papinho Vai se fuder, não tem automoção Eu sou melhor que você O campeão nacional É o Ior incorporado Por causa dessa desgraçada Que encontrou errado Ah, cê pega no chão O bagulho vai ficar doido Vitor tá aqui na frente É que eu não sou afanto Ele até chamou a KM de Nizeraf Ele tá com calma que caiu na primeira fase Isso é Netflix, você tomou no meio Aqui eu vejo um covarde e dois homens e meio Já que é nacional, eu dou minha cara a tapa A ebredona devolve o nacional do japa Vem, vem, vem assim, vem assim Um, três, dois, um Realmente o japa ganhou Não tá no quase O CROI pra KM perdeu na primeira fase Vamos fazer assim, vai se fuder Ela devolve quando cê devolver o estadual do JP Rimas em Ele falou com o Jabba perder o roubado mesmo Só que ele aqui é comum Mas depois falou do Martins sim Não eram por todos e todos por um JP é o nosso parceiro O JP também é um de nós Se quer falar da batalha deles, então bate-cabeça pra ganhar dinheiro Quer bater cabeça? Então pense, antes dessa batalha repense Quer chamar lá pro bate-cabeça? Tá falando com o cearense Tá fudindo meu mano, por isso eu chego na quebrada A vergonha de São Paulo é culpa dessa desgraçada Demorou, 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 demorou Acho que o Japão ganhou, agora que eu te derroto Nenhum cara do seu quarteto gostou do seu voto Eu ganhei do Jota e eu nunca fiz o Pix Nós é os fora de série, a morte da Netflix Yeah, yeah, rimase 3 Eu já fui pro nacional, porque eu fui classificado Também foi pro nacional os que tavam do meu lado Você foi, você também, e lá foi derrotado Já o Vasco porque fala do nacional desgraçado Chegando atrasado pro seu próprio funeral De boa e hoje deu boi Esses três agora eu vou matar e você eu mato depois Calma sua boca que eu vim pra diminuir Até porque na batida você vim pra se cumprir Você é fraco, aqui não vai subir Chega atrasado, mas na hora certa pra matar o Liu V Que hora certa? Mas eu vou provar que hoje é hora incerta É relógio, é ponteiro Quem diria? Hoje tá fodido, eu não erro na pontaria Não é, a gente também Por isso que eu faço o verso e mando bem A gente pode perder ganhando do Liu V Você tá perdendo tempo só de rima contra mim É, só de rima contra mim E você perde tempo de rima contra mim Aí parceiro, é sem demora Rap é compromisso e nesse compromisso eu não perco a hora Mas tá sem sorte Você não perde a hora que é a hora da sua morte Por isso mesmo que essa é insensatriz É atrasada, mas na hora certa eu vou matar vocês Blá, 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 blá E eu componho Hora da sua morte, hora que eu piso em cima do seu sonho Ah, tá achando o que ser fodido Hoje eu amasso o chaveirinho favorito Pisa em cima do meu sonho, tudo bem, eu sou ligeira Só assim pra dar um salto na sua carreira Deu pra entender, então demonstro É o relógio do Ben 10, mas ativei o bando monstro Tá improvisado, então ativa quatro passos Eleva quatro porrada Aê, eu vou chegando Verso eu já fiz É que eu sou inteligente, eu tô no pique do alien x Yei, yei, yei Não entendi mais, tudo bem Que eu faço free Ele fala quatro braços, não é inteligente Vai tomar no cu de quatro formas diferentes Relógio do Ben 10 XR8, sai correndo com seus pés Ativa o monstro, comigo cê não aguenta Vem com seus quatro braços, eu tenho a massa cinzenta Só que não tá usando Por isso mesmo que agora cê tá apanhando Pra cê não entender que você tá sem sorte Nós quatro se uniu e juntamos o Megazord Sim 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 Esses cara aqui vão sangrar Como se fosse inflamada a gengiva Porque é hora aqui da vitória Tá ligado? É hora do Valhalla Campeões, tome os seus troféus Perdedores, voltem pra suas casas Eu to me sentindo em casa na Norte É sem rima de suporte É por isso que na sua frente eu te mostro Que o paraíso não é o resort Ele falou até do troféu Mas aqui é hotel forte No meu dedo vai ter quatro anéis E o quarto é da Batalha da Norte Eu não vou parar pra você Menos cê saber sem egocentrismo Eu vou bater na sua cara Tô cagando pro favoritismo Cê falou que saiu com troféu É por isso que cê se fudeu Tá contando com o ovo no cu da galinha E no final vai tomar é no seu Ele quer ganhar anel Mas não passa de um nóia Desculpa aí, ô Nel O que você vai ganhar é só joia Já tá tranquilo, parceiro Cê tá ligado que agora nós vai fazer o free Ele falou tá se sentindo em casa Então nós vamos botar você logo pra dormir Então bota pra dormir Sinceramente então deixa eu lembrar Morfada por mim é uma coisa bem fácil Difícil aguentar quando o ioga acordar Sabe parceiro que não tem segredo Agora eu acabo com meus medos Porque me chama Ted Bill Hustle Tenho muito mais anel que dedo Mas cê tá ligado eu tô na frente desse povo Você tá ligado mano que esse aqui é meu renovo Mano, é simples a resolução Se o ioga acordar eu volto pra dormir de novo Porque agora eu tô na frente do povo Cê tá ligado eu tô mandando minha proposta Você pode ter até três anéis Mas um deles eu te carreguei nas costas É, é, é É, é Aqui o rei da métrica Já o freestyle bonito O movimento virou minha joia do infinito Ele é o filho do Kant O mais engraçadinho Pra ganhar norte mostra o anel pro amiguinho É, vai deixar Ga-ga, ga-ga Aí Fretiche estranho do carai Esse cara se amarra Com certeza na barra agora ele adora O que acontece se o ioga acordar Porque ele tá dormindo até agora Mas ele não entendeu a proposta Que agora eu mando essa resposta O Apollo falou que eu e o Tavinho tava nas suas costas Eu entendi Meu parceiro ele tá dando a vida Eu nem sei de São Paulo você só tem duas E eu ganhei minha terceira seguida Quando o ioga acordar o gigante acordou E eu tô na disputa Sou MC da Leste e eu não desisto nunca Só que tá tranquilo eu vou falar uma parada Vai mostrar o anelzinho assim que cês ganhou a vaga A rima fraca sinceramente eu te dou um conselho O ioga destaca sabe parceiro que eu não sou rasteiro Eles vão me botar pra dormir na batalha eu vou dar um conselho Fred Gugu é aqui tá com sono Eu te mato no seu pesadelo Aí, 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 aí Ele falou que eu sou filho do Kant Eu não sou dono, mas eu sou filho do dono E se você é meu pai Eu já tô pronto pra assumir esse trono Porque hoje eu deixei meu legado E esse ano eu vim embaçado Filho do Kant, contra tudo e contra todos Nós já nascemos muito acostumados Muito acostumado! Então narre meu somo Calma, eu tô preparado Eu vou te tirar do trono Ele abraçou o pai Não adianta, então volta pro sono Porque eu marcado pra morrer Sempre é quem assume o trono Mas faz barulho uma cena Sou dono Você passa vexame É o rei tá no trono Mike é meu tatame Seus medus eu já como E na frente tu some Tal que lua é o timono Mas com a força de um quisame A parada é o conceito Então encara o conceito Se prepara rimar rara é o caissara com jeito Então para prefeito Não encara o defeito Porque mano no voo rala vai embala bem no teu peito Bala no meu peito Demorou que ele é bombom Retiro elas do peito Pai vendendo farol Demorou então meu mano Sabe cê tá aflito Hoje esse quisame Vai virar sushi frito Entendeu? É desse jeito mesmo o tubarão Que eu sei que nós tá perante a multidão Não quero saber de quem Que é logo o capitão Pois todo rosto é igual Quando tá embaixo de um caixão Eu já estive embaixo do caixão O rap virou meu Edo Tensei É minha ressurreição Você não faz bonito Eu viro um sushi frito É porque eu mato quatro MCs em dois palitos Em dois palitos demorou o meu parceiro Só calma aqui Eu falo que eu sou ligeiro Eu vou provando aqui que eu sou freestyleiro Na rua da onde alguém não pega um palito Pra fazer um churrasco inteiro É, churrasco inteiro Então charme, desarme Que do que lua Hoje eu falo em carne Eu vou na fé E você não sai de pé No tema que não ataque No tema que você quiser O tema que eu quiser é o seu cuzão E se o tema for a coerência O flow e a dicção O tema que eu quero Sabe qual que é a poesia Todos favela pisando em crânio de burguesia Os favela pisar na burguesia Eu já to fazendo isso todo dia Entendo de poesia E é muita treta Até onde eu saiba Machado de Assis nunca estudou E fundou academia de letra Mas essa dai cê mandou na notícia manal Por isso me mudeu pra ver que a sua rima agora ta sem sal Academia de letra Esse que é o Limites No quarto escuro com o FL Studio e os parceiros Academia de Beats Então é isso Tô lá no tanque E na quadra da mancha verde Hoje eu vou manchar esse palco com seu sangue Aí, cê tá entendendo? Eu tô na rima, na rinha, na linha Sei que a gente domina Não importa aquilo que meu clandestina Hoje eu rimo muito como se fosse uma norte clandestina Que MC ruim Com o norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou, cuzão Eu tô atrás das punch Na norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos cadetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de nós Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Volta, go, go Vai deixar pai Mata ele, tio É gancho Vá de pé Veja, vó Vá de pé Vá de pé Metade da minha mídia Volta em anos atrás Em dois mil e dez nove Mídia, quem tinha mais? Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou o mais famoso Esse meu é só seu Ele, hã Vem, 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 vem Pode vir Right there Porra rapaziada, vamo pra cima, é esse clima que nós quer Rimas em três Ai, ele é famoso, falou que é o moral Eu não sou famoso, cuzão, eu sou atemporal Olha pro meu quarteto, tem três estadual Cê acha que é os hypado que vai ser os rugal? Sim, por isso que você é sua piada Você é atemporal, eu sou atemporada E dessa cê não passa, você não tá à toa Tomei um pau, com quantos faz uma canoa? Nada a ver Com quantos pau se faz uma canoa? Não sei, mas eu sei quantas construções que criam uma rima boa E a sua foi só mídia, que chamou a plateia Cancela a temporada, badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias, então tudo bem Eu tô nas ideias, meus irmãos eu já liguei Vai tomar madeirada e confere o replay Que eu tô no sintonia também no ano que vem Tá no sintonia, isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei, não corre, nós tumultua Ano que vem, cuzão, eu também tô nas batalhas de rua Olha que plateia linda, que noite bonita que eu tô nesse instante Olha que equipe linda, todo mundo trajado e elegante Olha essas mina, não manda uma rima, por isso cê vai Rala, ela no UW que elite mata E nessa batalha vai pra hall Rala, olha, então já siga entregando o flow Só quanto rima pra eu te matar UWM acostuma com show Dessa forma eu vou assassinar Tô com meu time, você já moscou Por isso aqui é de coração É o primeiro evento, a gente era subestimado Hoje é a superação Eu vou chegando agora Você sabe que minha rima é bem-vinda Cê olhou até só pra plateia E cê falou o quanto que ela é linda Só que eu vim pra mandar a rima E hoje você vai a tomar penha Com certeza a plateia é linda Depois da batalha sua cara tá feia Então vem no pique Mas eu não desperdiço uma linha Eu vou te mostrando agora Porque que eu sou MC E é 10 de melhorzinha Então agora você se garante Pois você segura essa rinha Como que é que não tem rima Nesse quarto até quatro rainha É quatro rainha Só que hoje elas te vão perder Cê falou sobre a cara que é minha Sobre isso nós vai debater Minha cara vai sair bem feia Mas ela vai ficar nessa terra Vai bem feia cheia de cicatriz Mas gloriosa vitória de guerra Só que você falou Sobre as valquírias e cê tá errado Entendo conheço o nódico Por isso que é um solo sagrado O quarto é tué das valquírias Entende o que eu tô mandando Somos valquírias e nós incidimos E de Valhalla eu tô te expulsando Falou tudo e no final Aqui cê falou nada Ela falou mais fita perante a rapaziada Aqui é quatro rainhas E manda eu tenho porte Mas desse lado a débil É a bruta, é a braba, é a forte Você é a puta, a braba, é a forte Por isso que agora eu digo de free Você é a puta, a braba, é a forte Eu sou uma puta, um GMC Você não entendeu minha parceira Por isso que agora se encerra Vai virar cicatriz que hoje eu sou tanque de guerra Não, 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 é tanque de guerra WM não tá à toa Elas falaram que é quatro rainhas Então vou pegar as quatro coroas Já que são quatro rainhas Eu vou rimando então não desmereço Aí a Jota traz a guilhotina Cortem-lhe as cabeças Cortem-lhe as cabeças Mas não é só que seu freestyle cê esqueça Cê quer minha coroa? Busca lá na favela Ela não tá na cabeça Minha coroa, eu rimo por ela Oxe, do nada Ela veio com essa gíria Falando que o time dela é as quatro valquírias São as quatro valquírias E eu sou freestyleiro Parece o Crash Royale Ó a pancata do Mega Cavaleiro Seria da hora se você tivesse encaixado Quem fala foi WM Por isso a coerência já tá errado Cê falou que pega a coroa Mas pra mim você é vacilão Pega a coroa e toca na cabeça Que você vai vir o cortou na sua mão Só rima clichê O tempo passa e essas mina tem que aprender Por isso que rimando agora aqui Cê não fluiu Aprende com a devilzinha A melhor mina do Brasil Vai tomar no cu Devilzinha Chega aqui devilzinha Chega aqui devilzinha Você é a melhor do Brasil meu mano Por isso que agora eu vou te dizer Melhor do Brasil do caralho No Rio de Janeiro eu tenho mais título que você Então vai se fuder Vai se fuder Não temos sem cabeça E um triplo que você Caralho Vem, vem, geral, hein Essa porra é sem corte Isso é batalha da norte O que vocês querem Deixa eu mostrar um gostinho pra esses caros, chamo el do passado Eu não preciso rimar rápido, eles entendem tudo que eu falo Cê não tem precisão, irmão, por isso que eu tenho minha dicção Então, você tá vendo o teu coração, ele para como um beat na palma da minha mão Eu troco o beat na mão, porque eu tenho uma palma, você vai ver que eu tenho procedente E quando eu rimo, eu vencer o teu karma, é, eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato, não tem mais festa Não tem mais festa, mas eu vou provando que ele não elabora e toquei Até porque eu vou batendo e você sabe bem, a festa eu faço agora Lembra da SMS, parceiro, eu causo a revolta Você não roubou meu cheque, eu vim pegar essa porra de volta Eita! 3, 2, 1 Eu vim pegar essa porra de volta, e hoje eu pego o epazem do rima E você sabe que hoje eu te bato, ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco, na verdade não tá na palma, hoje você morre, é de ataque E aí? E aí? E aí? Tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo, ele foi pra Maria Eu perdi de você, e eu perdi pra ela, seu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você, pra retarante, leva uma retada, doutor Repetiu a rima, mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria, olha que engraçado, nela eu bati também Cês tão entendendo, como é que hoje eu tô sagaz Caralho, eu não entendo, eu não compreendo, quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima, parece que virou crime fazer rima original Mas eu vou mandando bem, pois eu que tolero Três Maria no meu time, Três Maria no inverno Ué, eu não tô entendendo, hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que, vocês roubam a rima, mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah, pelo amor de Deus, a que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o coro, cala o sabor que engole o choro Mata ele, tio, mata ele Vem, rima, vem Três, dois, um Eu já engoli muito choro desde que eu saí de casa com 11 anos quando eu tava batalhando Hoje em dia eu vejo a minha mãe na plateia, ela chora porque ela tá se orgulhando Não, irmão, eu não preciso engolir o choro Porque o teu verso é terrível Porque eu já passei por tudo que tu tá passando Tem que engolir muito choro, você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também Já engoli choro também, já fiz a coisa Mas você sabe muito bem, parceiro Que eu vou chegando agora, sua rima não arroisa Cê pode falar o que cê quiser, meu parceiro Por isso que hoje eu tô na ação Você tava chorando, seu choro é de frustração O meu choro é com a folha e nós saímos campeão Faz muito barulho Tenho medo de obstáculo e eu sigo nessa fita Por isso que agora eu amasso três parasita Aí, esses cara não é linha de frente Esse eu vou espancar, esses dois é semanalmente Espanco lá na Big Four, hoje é no Valhalla Mas fica tranquilo que hoje vocês vão pauvala E aí, Salvador, é bom reencontrar tu Que eu voltei com o inferno com o crânio de 3.000 tipos Sabe por que que ninguém grita pra vocês? Porque eles sabem, e Yongui é meu maior freguês Semanal no Big Four, pode ser no estadual E hoje você toma a coça igualzinho no nacional Pode falar que é clichê Vamos dar um argumento, se cê para de perder Me desculpa até falar, olha como o jogo vira Nós trabalha com a verdade, você vive com a mentira Nós não vive com a mentira, pode assumir que é clichê Você mandou e depois cê falou Que assumiu que sua rima é clichê, é você Cê entendeu? Por isso aqui Big Mike Pra mim você é um boroca Sei ganhar no nacional, mas é meu freguês aqui na norte Cê quer CPF na nota? Já que é pra assumir as coisinhas, então vamos fazer assim A rima do Big é clichê, e a sua rima é ruim Você disse que matou até pitbull, tá achando que matar é fácil Só que coiote não laste, coiote arranca pedaço Sozinho pelas crianças, ou ele precisa chegar cercado de homens que são seguranças? Eu te bato, eu te mato, pois a sua rima é feia O que você fez em dois anos, eu fiz em seis meses, rimando em batalha da aldeia Ele conseguiu fazer na batalha da aldeia, onde tinha panela semanal Mas responde mano, quando o guri conseguiu ganhar algo estadual Sem maldade, ele nunca conseguiu Pra mim você é o MC mais pipoqueiro do Brasil Vem, 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 vem Não deixa cair não, certo? Vem, vem, limas e três, três, dois, um Mas pipoqueiro do Brasil, não entendi essa parada Mas o que que cê fez contra o Martezinho na semana passada? Você é o pipoqueiro, eu mando se fuder Fui pro nacional e fiz bem mais história que você Gostei dessa rima, então vamos fingir que sim A história do Yonguin é chegar lá e perder pra mim Por quê? Eita Nós é monstro fora daqui, então se acostuma Mas fora de São Paulo, cês não são porra nenhuma Ei, ei, ei Oh, nada é porra nenhuma fora de São Paulo Na verdade a gente é cruel Fora de São Paulo você vai pra FMS tomar um popo neo Você falou que é pitbull, só que pra mim você é um boroca Tá com o rabinho entre as pernas, estilo coiote Virou estilo cocota Eu não vim com segurança, só com os parceiros da minha quebrada Não ando com segurança, truta Minha segurança é cromada Você fez história lá na aldeia Aê parceiro, parabéns, então pode crer Só que o que eu fiz no som, você nunca vai fazer Espera, minha vez vai chegar Porque eu sou frio como iglu Você achar que você é fodá Mas agora eu vou falar para tu Hoje você cai, eu te mato Cê não entendeu, eu falo pra tu Eu vou enfiar o seu estadual No mesmo lugar do MVP, no seu cú Ó as ideias, falaram do nacional Mas pra chegar lá, eu dei minha vida no estadual Eu não fui igual o guri que desistiu Então me fala quem tem mais moral Aquele covarde que só insiste É um soldado que insiste até o final E eu faço rap E eu quero ver bater esse cara Na levada do bumbeb, eu amo rap Eu amo, eu faço rap Eu faço Eu quero ver bater esse cara Na levada do bumbeb Vem, vem, vem E vem o uou Uou, 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 uou Mata ele, cara Isso é nóis, cara É sério, você não mandou uma rima nova Sem chegar atrasado pra agora tomar uma sova Se acha o melhor no sentido estético Porque eu sou um portento fantástico E você é patético Não rima nada Pode tentar Que eu sou um monstro Que vai voar na jugular Você trouxe eles Você deu sua vida Eles miraram no Power Rangers E aceitaram chiquititas Não vai além Se é chiquitita Sua mente ela mexe bem Por isso mesmo que você já para no chão O Liu Vi especialista em vacilação Pra você não entender Que isso é animal Eu cheguei atrasado Porque o melhor vem pro final Pra você entender Que aí mais cancara No final o tic tac Que tá batendo na sua cara Tic tac é um caralho Meu mano é sem caô Vai precisar de tic tac pra anestesia doido Tá achando o que? Capacho Esse palco aqui é muito alto E seu talento tá lá embaixo Mas não ganho um round Tá lento embaixo Porque eu vim do underground Por isso mesmo Que eu rimo no instrumental Sou underground Não preciso fazer você de degrau Sou underground Mas eu faço rima de Detroit Eu sou a Maria Sou a rainha do tic tac E achar o melhor aqui na noite Esqueci aquele aplicativo No pescoço Vai só corte Falam de tic tac na trilha Lá que eu tô pagando As contas da minha família Por isso mesmo Entende a poesia Não fala do meu corre Que nele cê não sabia Palmas pra ela Meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Sem precisar de costas Se prepara Minha palma é diferente Vem no mic Minha palma vai na sua cara Nas costas de alguém Fala pra Maria Se não fosse o Samuel Ninguém nem te conhecia Pra mim é um sonho Eu tô ligado Então bota o freestyle É de outro estado Sabe que isso é um sonho É um sonho acordado E hoje eu deixo ele realizado Hoje eu deixo ser traumatizado Sinceramente Que a minha é comum Eu já te ganhei 2 a 0 no ano passado E trauma em você Hoje eu causo mais um Nessa porra cê se fode Quero que se foda E você se fode Eu não ligo Se meu nome é Ion Eu não ligo seu batalho com bode Porque sua rima pra mim é esquisita Na batalha você nunca agita É carcaça de bode Mas tem alma de cabrita De novo essa clichê Essa eu juro que eu não ouvi 2 a 0 já ganhou de mim Esse 2 a 0 eu já devolvi Na batalha da aldeia tem vídeo e tudo Mas tudo bem deixar ele frustrado Já que eu tô rimando altamente Se garante voltando no passado O mais engraçado que eu explico pra pata É eu passo uma explicação Aqui no palco quem me desafiou Tinha sido o tubarão E agora ele correu E agora cê vai se fuder Pega seu amiguinho bunda mole Vem no palco pra defender você Olha que coisa engraçada Eu acho que ele não é cabuloso Tubarão cê pode descansar Quem vai bater o é irmão mais novo Ele fala eu falei do passado Na batalha aqui eu te perfuro O yoga é a nova promessa Não é o passado MC do futuro MC do futuro fraco Que infelizmente é o campeonato MC do futuro cê não tá maduro Para 2024 Ele fala que ele é o irmão Desse jeito minha estrela brilha Big Mike essa noite é o Linneu Acabando com a grande família Acabando com a grande família Esse cara tomando porcada Na batalha ele é a grande família Minha família é a da pesada Ele falou que eu não tô maduro O bigão amadureceu Tanto que ele caiu do pé E parou bem embaixo do pé Ele caiu do pé Embaixo do seu Esse cara é o infeliz É que para chegar no topo do pé Primeiro cê tem que cavar a raiz É por isso que a rima desses caras é fraca E tão analógica Eu cresci nessa árvore Olha pro lado Minha árvore genealógica Árvore genealógica? Eu acho que isso não é verdade O assunto é raiz Eu sou filho feliz Minha mãe me ensinou ancestralidade Eu sei bem qual é minha raiz Por isso que aqui eu tenho dó Na batalha o machado de Assis Derrubando com um golpe só Com um golpe só na veia Aqui não é batalha da aldeia Ele quer ser o machado Eu sou Jorge Amado Com os capistãs da areia Esse cara aqui é muito fraco Na minha frente tá tomando murro Capitu que traiu o peitinho Cê morreu lendo Eu dou o casmo Ah, cê tá ligado? Arranca o seu pescoço Não posso ser o menor Mas que derrama mais esforço E você não entende Porque você é a moleca Abençoada seja eu Porque eu sou tipo atleta Vou te amassando Cê tá ligado? Vem, vem, vem Não deixa a vibe cair não Vamo porra Vem, vem E mais de três Dois Vai Por isso o bem O teu pato que eu faço Já que eu tô desperto Como que cê quer ganhar o Valhalla? Você nem tá sabendo quanto a versa Você tá vendo como é que é o time? Por isso a rima é bem-vinda Pegaram o que era forte E ficou mais forte ainda Ah, é parceiro meu mano Cê sabe que eu me destaco Você acha que é forte Na verdade cê é fraco Ano passado teve choro nessa revolta Eu vim fazer você engolir o choro de volta Hoje, caralho, não vai entender Acho que ela tá magoada com você Se não for na BD há oito anos Infelizmente isso eu não posso Mas hoje cê tá aqui E esse Valhalla é louco Magoado tá você Que vai perquer nesse palco E meu parceiro Se cê for chorar Cê manda áudio Pega a visão Que aqui cê não evolui O seu força não é nada Com o que nós juntos construí Olha só Eu acho que tá magoada Por isso mesmo que eu sou verdadeiro Eu tô achando que tá magoada Porque eu explantei seu quarteto inteiro Só que você tá entendendo aqui agora Por isso que aqui é minha vez Essa é minha maior foi E essa é minha maior frangue Vem! 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 Eu sou sua maior fã Eu digo aqui na disciplina Até seria Se você mandasse uma rima, a aldeia é o que? Vai pra casa do caralho, eu vou fazer você voltar pro saco do seu pai! Ah, sim, eu vou entender! Só fala de outros manos pra cê poder vencer! Levis que eu tô batendo porque eu posso e porque eu quero! A ria do tio Lala tá tomando os três da terra! Rimagem 3, 2, 1... Cê sabe bem que nós tamo a mil, Batalha da Norte, o centro de Sampa! Daquele jeito, Mosca, meu parceiro, que cê vai mostrar quanto sangra! Aqui não tem espaço pra cabaço, por isso mesmo você espanqua! Aí, cabaço, cê não venceu o capitão, vou matar o tescapanga! Demorou? Você sabe que eu já faço frio! Se o blackout já tá na sua frente, você já sabe, vai te destruir! Você falou que não é local de cabaço, só que eu já faço frio! Se isso daqui não é local de cabaço, só me responde o que você tá fazendo aqui! O que nós faz aqui? Nós é MC! Nós vem eliminar esses otários! E já deu pra ouvir que você mandou os capanga, os capanga vai pro céu! E os otários vão perder pra gangue do Edelwell! Então sente o dote! Cê tá aí, mano, isso é Batalha da Norte! Se você não entendeu, o fraco vira forte! E aí, Edelwell, eu sou da gangue do Coyote! E corre igual o Papalégua! Meu time nunca foge! E nós num pé de trégua! Ué, rapaziada! Cadê o capitão Prado? Titanic afundou! Capitão fugiu do barco! Não! O capitão não fugiu! Ele tá ali do lado, isso todo mundo viu! Fraco igual você, hoje tem que se foder! Ataca quem tá aqui, não quem não pode responder! É o mesmo que ataca você, que tá aqui em cima, mas não sabe nem como me responder! Por isso mesmo, agora eles morrem frustrados! Um, dois, três! E o próximo é o Prado! Tá ligado? Que eu sei que cê apanha! Você falou Edelwell! Cê é Edelwell, você nunca me ganha! Já que cê fala de gangue, o Blackout que já mata os famosos na Norte! Então hoje o Edelwell pede pra gangue do Black no drop! Gangue do Black no Norte! Mate os famosos na Norte! Infelizmente você não acertou esse drop! Agora é hora do corte! Pega a lâmina! Tá ligado? Que agora eu mando bem! Ele faz um drop no beat, é a pena que eu faço também! Ê 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 Amor é amor, romance é romance Você ainda empreendeu que drop não é punch Caralho, eu vou mandando e é sempre cadeira Tá comprado e o zap fica aí lá, bomboneira Cala a boca, Riquelme Pra mim, cê é o mais frustrado Se drop não é punch, avisa o parceiro do seu lado No momento, tá fudido e vai sair falido Cê mata os famosos, mas nós é reconhecido Reconhecimento depende do olhar da pessoa Vocês tão falando muito, só que cês não tão mandando uma rima boa Vocês vão ser diferentes, é 3, 2, 1 Nem vou amassar que você já morreu igual nenhum Respeito, eu vou chegar nesse conceito Eu vou te bater sem preceito Eles falaram que nós é invisível Só que mesmo em ser invisível, eu vou bater do mesmo jeito Eu posso ser invisível, mas invisível Eu vou entrar na sua mente O invisível é o que mata ela E o que os olhos não vê, o coração não sente Então agora eu vou matando o japa que é só devorada O que os olhos não vêem é o nosso coração não sente Por isso, infelizmente, eu não tô sentindo nada Para de cara, se você é turma de quem Para o que você sabe, hit chanel é o play Tá ligado, vamos? Que esse é o comum E hoje nós conhece o Camisa 21 Ah, você falou que cê é o trem Mas antes caí no seu vagão A gente era invisível, não antigamente Só que no presente A gente faz sempre pra essa multidão Isso que eu falo pra você, diz o meu nome na rua Enquanto a minha rima embraza Eu tô colocado em minha cara Tava pra fazer virar Enquanto o pai nosso ainda não tá em casa Esses heróis vieram bem diferente O que você não vê, o coração não sente Mas cadê o super-herão na minha frente? A mulher é invisível e o homem é incompetente Essa temporada, na frente dos homens Hoje alguém rimar, alguém com muita fome Nossa original, você é o Tony O meu nome não usa capa, ele usa o microfone Ele tá ligado, eu vou bater nesse cara Minha pantilha que vai quebrar a sua coluna Tubarão sempre começa rimando muito E no final do ano, não rima porra nenhuma Já não esperava que o tubarão Ser MC, mais foda desse estado Realmente eu sou MC incompetente Você tem competência e morreu sacassado Tá no quadrado, meu parceiro Pelo menos cê não tá mandando uma rima melhor Como com o tubarão Acostuma, né porra nenhuma Assim, o mano é um dos maiores campeão das Team 4 Ai, meu irmão, você fodeu Calma, que tem mais uma rima Eu sou o rei do polizeu Todo mundo esperava você ganhar o seu nacional Responde, o que foi que aconteceu? Tudo pra mobile Não liga o que você pague que você Oi, o que foi? Não liga muito em se comentar E se apagora você está ligado Que você virou ateu Você sabe que deu no historial capacitado Mas ele que capacita aquele que ele escolheu Você perguntou o que aconteceu no nacional Essa aqui é a rima darkcado que é tabuosa Perguntou porque que ele perdeu o nacional Que foi roubado Você sabe muito bem qual é o parceiro venenosa Vamos fazer uma comparação do Japa com o Brasileirão Essa rima é muito estranha, você tá igualzinho Vitória Porque todo ano tá, mas só que você nunca ganha Por que adianta a comparação? Ele quer falar da carreira do Tubarão Mas quem aqui na Norte veja a organização Cala a boca e respeita o primeiro capitão Uma batalha de sangue tem o ataque e resposta Então procure sua morada, porque a minha tá nas costas Tá entendendo? Minha morada, mano, tá aqui Porque a minha morada é batalha, é o casco e a mente do MC Tá entendendo? Construtivo, então melhor você responder Pois quando eu abra minha boca eu te procuro, você vai se esconder? Não, tô na sua frente mandando, mano, a rima que é a verdadeira Você achou que eu ia correr, só que eu falei pra você que eu não tô brincadeira É sua mochila nas costas e agora você já vem frisa Meu parceiro, seu túmulo vai ser logo essa caixa de pizza Ele quer pagar que é o ator, ele quer ser o personagem Só que aqui em cima você ultrapassou Mano, você errou a sua contagem Por isso mesmo eles quer pagar que é a tartaruga ninja Quatro mano que eu corto em oito pedaços e enterro na caixa de pizza Sem maldade ver não finja Ele falou que o nosso túmulo é a caixa de pizza Não tem problema, eu não me engano Tô disposto a morrer dentro daquilo que amo Mas essa é a nossa diferença Por isso o Big Mike é mais do que você pensa Morre pelo que ama, odeia quem tá na frente Fazendo o que eu amo, que eu vou viver pra sempre Vai viver e morrer igual Tarcísio Falou de pizza, rimas, hoje é rodízio Mas vocês já vieram em pedaços O que você fez deixou meu trabalho mais fácil Mas você não mandou rapaz Tentou ser mais pra frente e ficou mais pra trás É a caixa de pizza, eu tô querendo mais A borda hoje otário vai ser seus restos mortais Os meus restos mortais, os meus restos mortais Pois quem tá na minha guerra, no meu corpo encontra a paz Esse cara disse que ninguém vive pra sempre Eu sei muito bem disso, é isso que move a gente É isso que move nós A rima, o beat, a presença e a nossa voz Só que aqui, não adiantou contar com os amigos Você vai viver pra sempre, depois da rima é pro jacigo Nada a ver que rima, véia É por isso que eu tô rimando pela plateia Mas tudo bem, não tem problema Você só decora Aqui tem a caixa de pizza e a de Pandora Barreto, eu dei um papo diferente Eu falei que quem faz o que ama, sim, vai viver pra sempre Eu conheci sua amiga, era uma grande mulher Hoje vocês rimam pela fé e eu rimo pela fé Eu sou caixa de pizza, sou caixa baixa Hoje você toma um soco na caixa toráxica Ou a caixa preta lá do avião Mas hoje a minha voz explode essa caixa de show Explode essa caixa de show O Apolo no rebaixo, ele encaixa com a caixa e ele nem é um bombom Você vai viver pra sempre, ae do pré Rimando assim, vive pra sempre na sombra do JP Ai, 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 ai Isso eu não importo, te manda rima boa hoje eu vou sacrificar o coração de outra pessoa Meu coração você não toca, se toca WM faça e a placa cê não anota De fato aqui vai ter a confritação e você até falou que essa é sua situação Ela quer me matar pra eu ser oferenda Só que aqui eu já vou virar uma lenda Não sou oferenda, rima mais dos meuses Eu não vou pro céu porque eu já tô entre os deuses Essas deusas andam na terra São todas armadas preparadas para a guerra Eu falo em sacrifício, oferenda, entende o capacho Mas hoje na mata eu vou deixar esse despacho Onde que ela vai deixar o despacho, minha rima eu acho Cê não entendeu que agora é o argumento Eu não sou despacho, minha rima eu faço O que cê joga fora também serve de alimento De alimento pra maqueteira Se o assunto é rima, cê não entende na matéria Cê não entendeu, eu faço isso no ato Acabo com a sua rima e com todos esses seus átomos Igual que é o átomo, o W pega e leva Por isso que eu vou rimando e eu venci a guerra Eu tô pelos átomos, a rima é supersônica Vou bater os átomos, eu sou uma bomba atômica Ei, a contagem família Vem, rimas em três Três, dois, vai, vai, vai Cê é uma bomba atômica com as rimas barata Achando que é bom, só que essa é a nata Você é a barata, eu acabo com essa vida Minha rima na sua frente chama de inseticida Não é inseticida, hoje cê vai se fuder Contra os insetos igual esse bebê Por isso que eu vou te explicar O W não morreu, não vai ter salvação, mas vem com assassina Demorou então tá bom, ele falou que ele vai estourar essa caixa de som Eu tiro suas peças numa operação sangrenta E minhas rimas vem da caixa de ferramenta É, ela vem da caixa de ferramenta Ah, você arrancou os motores Você falou dos bastidores Fora da caixa, você traz ruadores Só que eu não trago a caixa Eu trago o baú do David Jones Não, não, isso você não traz não exata É David Jones porque sua rima é pirata Falou que tá na altura, improvisado Senta no avião e eu tô com o teleguiado Mas não derruba o blindado A recusão, pra mim cê é um frustrado A caixa de ferramenta realmente Porque eu sou a chave de fenda Que abriu a merda da sua mente E eu tô na rua E eu sou uma chave Philips que vem fechar a sua Cê pode ser o David Jones Eu trouxe um balde, não Trouxe um jardim das flores Então rapaziada, como vocês viram Foi um react muito longo Rapaziada, react longo demais Uma hora, simplesmente Uma hora reagindo a várias batalhas Aqui com vocês E o que eu tenho para falar com vocês É que todo dia terá vídeo de uma hora Compilado, de uma hora reagindo A vários vídeos, tá ligado rapaziada A várias batalhas Todo dia vai ter react de uma hora Reagindo a várias batalhas de rimas É isso, tamo junto É nóis, falou